Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou passar para vocês a dica de como fazer a carreira circular sem o ponto ficar enviesado, dessa forma aqui, ó, tá? Então, aqui seria o normal, ok? E aqui, reto, tá? De modo circular, sem precisar ficar virando a peça. Então, aqui eu vou fazer um pedacinho, só o começo, tá? Para mostrar para vocês, para depois vocês conseguirem ver a diferença, tá? Então, aqui eu começo fazendo uma correntinha no mesmo lugar, um ponto baixo, aí eu sigo fazendo, tá? Um ponto baixo para cada pontinho, né? Chegando aqui no final, eu faço um ponto baixo, aqui eu prendo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto, onde eu iniciei. Então, aqui para fazer com um ponto baixo, é o mesmo método que a gente faz bolsas, cesta, amigurumi, ou até mesmo, né? Como o exemplo do vídeo anterior, uma saia. Então, por exemplo, a linha pala em todo em ponto baixo, e vocês podem estar fazendo dessa forma que eu vou passar agora para vocês, ok? Então, é a mesma coisa, tá? Só que aqui em pontos baixos. Então, eu vou pegar três laçadinhas, ao invés dessas duas, tá? Eu vou pegar três. Então, aqui no ponto baixo, eu vou introduzir a minha agulha bem no meio, aqui, do ponto baixo. Ao invés de pegar aqui, ao lado, eu vou pegar aqui, ó, tá? E aqui vai ficar com três laçadinhas. Então, aqui, ó, uma, duas e três, tá? E aqui eu faço um ponto baixo, ok? Então, em cada ponto, eu vou repetir a mesma coisa. Eu vou introduzir a minha agulha bem no meio do ponto baixo, tá? Pegando as três laçadinhas aqui, ó. Uma, duas e três. Ok? Ó, novamente, ó. Eu pego esta, seria essa cordinha aqui, tá? E mais essas duas de cima, tá? Ficando com três laçadinhas na agulha, puxo e faço meu ponto baixo, tá? Sempre assim, ok? É muito, muito fácil. Só é bom não ficar apertando os pontos, tá? Porque, senão, ele fica muito apertado, fica meio que difícil, né? Se tiver um pouco difícil, é só você pegar o gancho, desta forma, pega a laçadinha aqui, assim, e só empurrar, tá? Que também, você vai conseguir fazer, tá? Todas as vezes, você vai ter que deixar o gancho desta forma, para pegar essa laçadinha aqui do ponto baixo e empurrar a agulha. E faço ponto baixo. Então, eu só vou fazer assim, ó, até o final, ok? Bom, é legal que você conte os pontos, tá? O ponto baixo, porque, às vezes, você pode estar diminuindo um ponto, né? E você vai ver que tá ficando meio estranho, então, é sempre bom estar contando, tá? Então, aqui no final, o que eu vou fazer? Pra que aqui, nessa parte da frente, né? Onde eu for emendar, não ficar aquela coisa embolada, eu vou fazer assim, ó, eu tiro minha agulha aqui, e vou fazer a mesma coisa que eu faço nos motivos, tá? Eu viro aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui no primeiro ponto, normalmente, aqui, as duas laçadinhas, tá? Então, aqui, pra terminar, eu posso pegar assim. Vou pegar aqui a laçadinha, puxo aqui o fio, e puxo a laçadinha aqui para trás, faço uma correntinha, e viro o meu trabalho, ok? Então, aqui é o primeiro ponto, ó, tá? Olha só, bem aqui, ó, ok? Então, eu vou fazer a mesma coisa. O primeiro ponto é um pouquinho apertado, então, eu uso o meu gancho, tá? Pra introduzir a agulha aqui, e pegar as três laçadinhas. Muito fácil, tá? Então, é sempre bom não ficar apertando os pontos. Então, aqui eu dou uma puxadinha, e faço aqui o meu ponto baixo. E aqui no seguinte, eu continuo fazendo, normalmente, tá? Pegando aqui, no meio do ponto baixo, e fazendo o meu pontinho, ok? Aqui no meio do ponto baixo, e faço um ponto baixo. No meio do ponto baixo, e vou seguir fazendo assim. Quando terminar, todas as vezes, eu vou terminar da mesma forma que eu acabei de mostrar aqui pra vocês. Então, aqui, pra vocês não se perderem, também é legal colocar o marcador aqui no primeiro ponto, tá? Porque pontos baixos é fácil de perder. Bom, e o acabamento fica assim, tá? Fica bem legal, porque ele nem aparece. Olha só, ok? E os pontos baixos ficam assim, um debaixo do outro, e ele fica riscadinho. Parece mesmo outro ponto, né? Nem parece o ponto baixo. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe meu joinha, e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!